Abertura Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu demônio, jogando a rede, sobe a firme e o ar caminhar, buscando a alma pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estupro e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Nos meus projetos, olhando em frente, no meu sucesso e na decepção, no sofrimento que tem a gente, sonhando o sonho de amor e irmão. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.